Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Pai Santo e Pai Santo, nos doutores com Deus os mais Ante a face das nações Sede bom com vosso servo e viverei E guardarei vossa palavra, ó Senhor Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei Sou apenas peregrino sobre a terra De mim não oculteis vossos preceitos Minha alma se consome o tempo todo Em desejar as vossas justas decisões Ameaçais os orgulhosos e os malvados Maldito seja quem transgride a vossa lei Livrai-me do insulto e do desprezo Pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor Que os poderosos reunidos me condenem O que me importa é o vosso julgamento Minha alegria é a vossa aliança Meus conselheiros são os vossos mandamentos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Não recordeis os meus pecados quando jovem Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos De me lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o Seu caminho Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para quem guarda a sua aliança e seus preceitos Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra Perdoai os meus pecados que são tantos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Qual é o homem que respeita o Senhor? Deus lhe ensina os caminhos a seguir Será feliz e viverá na abundância E os seus filhos? E os seus filhos herdarão a nova terra O Senhor se torna íntimo aos que o temem E lhes dá a conhecer sua aliança Tenho os olhos sempre fitos no Senhor Pois Ele tira os meus pés das armadilhas Voltai-vos para mim Porque sou pobre e estou sozinho e infeliz Aliviai meu coração de tanta angústia E libertai-me das minhas aflições Considerai minha miséria e sofrimento E concedei vosso perdão aos meus pecados Olhai meus inimigos que são muitos E com que ódio violento eles me odeiam Defendei a minha vida e libertai-me Em vós confio que eu não seja envergonhado Que a retidão e a inocência me protejam Pois em vós eu coloquei minha esperança Libertai, ó Senhor Deus, a Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os meus olhos virão a vossa salvação Que preparasteis Ante a face das nações Os povos da terra inteira Todos se converterão e temerão verdadeiramente a Deus Todos abandonarão seus ídolos E bendirão na justiça o Deus eterno Todos os israelitas salvos naqueles dias Por se lembrarem de Deus na verdade Serão reunidos e virão para Jerusalém Então se alegrarão os que amam a Deus em verdade Concedei a Deus Todo-Poderoso Que o novo nascimento de vosso Filho como homem Nos liberte da antiga escravidão do pecado Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.